E o Comer e Beber Bem em Jundiaí, região, hoje está na Bem Pizzas Romanas. Vocês vão conhecer toda a produção. Vem comigo! E como disse pra vocês, eu tô na fábrica da Bem Pizzas Romanas. Logicamente que por segurança aqui, tá mexendo com comida, esse baita cabelão tem que pôr touca. Na verdade, todo mundo usa touca. Então, vamos colocar essa touquinha. O visual não vai ficar tão lindo. E vamos conhecer. Tá bom? Então, vou mostrar pra vocês o início, né? Que é a massa, não é, gente? A Bem Pizzas Romanas são pizzas artesanais, tradicionais, realmente da capital italiana, não é isso? Vocês trouxeram a receita de lá mesmo, das ruas de Roma, não é, Adriano? Um dos sócios esteve em Roma e ele acabou que se apaixonou pela massa romana. Aí ele foi lá até uma pizzaria, conversou com o dono e acabou que ele pediu a receita. Aí o dono, muito simpático com certeza, nos passou a receita e nós trouxemos pra Jundiaí. Que no caso aqui tem outras pizzarias, mas não do estilo romano água nossa, né? Ela é ultra congelada, depois vocês vão ver isso daí, a menos 40 graus. E pra ela ficar com a crocância, é como se você estivesse comendo em Roma. Então, quem come a nossa pizza aqui hoje, tem a sensação de estar comendo em Roma. Inclusive, clientes que já foram pra lá, eles comeram a nossa pizza e falaram Cara, é idêntica à que a gente comeu lá. É muito boa, né? Porque a pizza romana tem essa diferença, não é? A massa dela é extremamente fininha, né? Ela é leve? Ela é extremamente fina, leve e crocante. Então nós vamos mostrar o processo. O Adriano tá literalmente aqui com a mão na massa. Então as massas estão aqui, separadinhas. Ela já passou por um processo, ela descansou tudo. E no caso aqui, ela tá esperando pra ser aberta. A gente já deixou uma já aberta. A gente usa o procedimento também abrindo um pouco mais a massa. Na qual depois ela vai pro forno pra ser pré-assada. E depois do pré-assamento, ela vai pro setor de montagem, onde é montada todas as pitas nossas. Então vamos lá pro setor da montagem. Então aqui, ó, logicamente, que tem que também adaptar, né? Aí aos brasileiros, o frango com catupiry não pode faltar. Mas são vários sabores, né, Adriano? A gente tem no cardápio nove sabores, né? E a gente tá... A gente tá no processo de colocar mais alguns sabores novos. Agora o Adriano vai montar. A diferença é o nosso, que a gente usa a mussarela de búfala. A nossa marguerita. Legal a gente falar isso, né? Que vocês prezam pela qualidade, né? Realmente, assim, o produto de qualidade. Depois elas são embaladas a vácuo, né? Pra garantir toda a integridade do produto. E pode também manter ela congelada até 90 dias, é isso? Até 90 dias. Muito bacana aí a gente conferir essa produção da Bem Pizzas Romanas. Então pra você que queira consumir ou trabalhar com essas pizzas, acompanhe eles no Instagram, bempizzasromanas. E pra você poder aí degustar ou até vender no seu estabelecimento. Eles também trabalham com food truck, que logo, logo a gente vai gravar e mostrar pra vocês. Comer e beber bem, hoje vai ficando por aqui, na Bem Pizzas Romanas.